E aí amigos do canal tudo bem com vocês hoje vamos trazer aí um sistema off-grid arreptado sistema top aí do nosso amigo Adailton Silva de Santo Antônio de Jesus na Bahia nosso amigo Adailton Silva aí inscrito no canal como Marinho amigo Marinho mandou aí o vídeo apresentando o sisteminha dele sistema com componentes bem acessíveis um componente que a gente acha aí no nosso dia a dia sempre apresentados aqui no canal e altamente funcional sistema do amigo está de parabéns estou muito feliz por ter visto amigo conquistar aí sua autonomia solar faltando energia por um acaso aí ele já tem ali seu banco de bateria sua usina solar que aí supri um determinado tempo na sua residência e economizando energia com energia solar limpa pura e renovável vamos ver aí o sistema apresentado pelo amigo e no final do vídeo a gente vai comentar um pouco sobre o sistema dele então não vamos mais perder tempo e vamos logo conferir aí o sistema do amigo E aí amigos do canal tudo bem com vocês mais eficiência na placa solar é isso aí todos desejam tanto nós os usuários quanto os fabricantes também desejam imagine só hoje você tem uma placa aí chegando aos 500 550 watts aí no tamanho de mais ou menos dois metros e dez por um metro Olá pessoal bom dia boa tarde boa noite boa madrugada não sei que hora a gente vai estar vendo esse vídeo e gostaria de apresentar para vocês através do canal do canal do nosso amigo Tarciso Simone é o meu sistemazinho simples mas que estou muito feliz por ter montado e está montando na verdade né porque como sabemos os componentes são muito caros mas quando a gente consegue fazer o mínimo possível a gente já fica satisfeito fica alegre né então vou apresentar para vocês um sistemazinho com inversor da Ginsey que é o baratíssimo né que vale muito a pena que ele fala que é 3.000 watts mas na verdade a gente sabe que não é mas o custo-benefício pelo preço realmente ele é muito bom né está ali como a gente já conhece o vermelhinho e o meu sistema é composto por quatro placas de 450 watts duas baterias automotivas de 150 no sistema de 24 volts o queridíssimo ali Ginsey de 3.000 que dá no máximo 700 constante e o o MR de 60 amperes o novo agora né é um sistema bastante simples mas que para mim tem assim é me deixado muito alegre muito satisfeito né assistir alguns vídeos aí do do canal do nosso amigo né de Tarciso cabra bom taquei o like não sei quantas vezes eu e o cabra bom então o meu sistema é assim é bem simples e a princípio o o MR no sistema de 24 volts ele só aceita até 105 volts é de placa então eu só estou usando atualmente duas placas com duas baterias de 150 está atendendo perfeitamente está dando corrente está alimentando durante o dia eu consigo é é ter os 700 watts o tempo todo né enquanto tiver sol eu tô com 700 watts ali perfeitamente né eu vou apresentar para vocês eu vou tirar o celular da do pedestal para aproximar um pouco mais para vocês verem os detalhes como eu ainda estou montando como é um sistema assim é que eu sou iniciante eu tô aprendendo e tô adotando as coisas que eu estou aprendendo né e é o sistema é simples falta muita coisa ainda falta arrumar algumas coisas falta o balanceador que eu não tenho ainda e eu vou apresentar para vocês eu vou tirar do pedestal bom então vamos lá começando aqui pela pelas duas baterias tem essas duas baterias automotivas de 150 estão ligadas em em paralelo dando 24 volts desculpe em série né e essas outras duas aqui que alguém pode ficar com dúvida é também um sistema que eu deixo de reserva deixará sempre cheias mas eu não deixo eu então eu não uso ela com as maiores não né então vamos lá aqui é minha entrada de placa né eu tenho aqui é uma placa duas placas três placas quatro placas como eu falei quatro placas de 450 mas no momento eu só estou usando as duas primeiras aqui é a saída que vai para o pôr MR né então aqui no pôr MR ele consegue pegar esses 80 85 87 volts e fornecer corrente suficiente para bateria para o banco de baterias e aí o queridíssimo né de três mil que dá 700 constante atualmente agora na parte da noite eu uso bem um pouco só são roteadores uma TV só no máximo então ele fica aí sempre stand-by mas durante o dia eu uso os 700 watts dele constante né máquina de lavar é TV duas TV grande e por aí vai né então sistema bastante simples é não olhe bem na bagunça do painel no geral porque o painel não quer dizer nada né o sistema é o sistema é só esse que eu falei para vocês então tem me atendido muito bem o custo-benefício muito bom né e era isso que eu gostaria de mostrar para vocês aí atualmente mesmo só tô consumindo 2,4 ampere de corrente agora à noite então sistema simples deixa eu colocar de volta aqui pronto então pessoal isso aí que eu gostaria que eu queria mostrar para vocês é o sistema simples né mas que eu eu fico feliz porque o sol está aí né dando energia de graça embora a gente tem que comprar as coisas mas quando a gente faz a nossa própria eletricidade é assim prazeroso então eu peço para vocês que não são inscrito ainda no canal do Tarcísio Simone se inscreva viu e como diz ele ó tá com like e não esqueça ó ativar o sininho tá sim meu irmão muito obrigado pelo espaço tamo junto acaba bom Pois é amigos que vocês acharam aí do sistema off grid do nosso amigo Adailton Silva o Marinho deixa um comentário aqui o que é que você acha que poderia melhorar alguma dúvida sobre o sistema do amigo que ele nos ajuda a responder vocês aí tirando alguma dúvida que ficou mas vamos analisar um pouquinho o sistema do amigo sistema em 24 volts tem aí uma eficiência maior do que o sistema em 12 volts respeitando a todos que tem o seu sistema dos outros funciona muito bem nós já separamos aí o tipo de funcionamento de 24 de 12 e algumas características e porque a gente faz uma opção pelo sistema de maior maior tensão ou maior voltagem respeitando sempre os sistemas em 12 volts também altamente funcional vamos ver o amigo Adailton amigo Marinho aí utilizando o inversor como a gente já falou e o próprio amigo explanou excelente custo-benefício porque apesar dele fazer aquele comercial 3.000 watts ele não é 3.000 4.000 watts ele fica ali entre os 700 contínuos até 820 como a gente testou aqui no canal vou deixar até o vídeo testa aqui do testezinho do jeans que a gente testou aí com fogão de indução e deu uma apertada no bichinho fica aqui na caixinha preta utilizou aí quatro placas ele tem na verdade de 450 só que tá utilizando duas duas de 450 900 watts em placas e com essa produção aí em 24 volts ele aí chega a utilizar carga de até 700 watts durante o dia e consegue manter o seu sistema utilizando aí também um controlador de cargo novo ou MR e aí sempre deixo aí o link do novo foi me é no melhor preço e aí na descrição do vídeo vocês podem dar uma conferida em breve estarei apresentando o meu que tá chegando também esse dia já briguei com a mulher só comprando correndo cartão em 12 vezes mas comprei o bichinho também vou trazê-lo aqui vou testar vou abrir vou comparar com os outros se prepare que nós vamos ter muita coisa para falar dele e o amigo utiliza esse novo ou MR utilizando aí duas baterias de caminhão de 150 amperes cada um componente simples pessoal como falei o amigo utiliza componente simples na montagem principal do seu sistema apesar do seu painel com ter aí vários e vários componentes mas a parte básica ali foi o que ele falou urgente o polo MR as baterias a placa solar e aqui esses pequenos componentes auxiliares e tá funcionando tudo beleza também quero agradecer ao amigo pela confiança de trazer aí o vídeo do seu sistema aqui no canal já deixo aí o convite para os demais amigos para que faça seu videozinho porque esse vídeo é para ajudar todos os amigos inscritos e todos aqueles que assistem o vídeo no canal para se encorajar ver que não tem coisa de outro mundo para que montem seu sistema de energia solar gerem sua própria energia já comentei aqui uma vez ou duas no canal sobre o meu sentimento quando resolvi começar a gravar esses vídeos isso aqui não é meio de vida para para mim trabalho tenho meu emprego bato ponto todo dia tenho que chegar cansado mas sempre ali vou procurar alguma coisa de informação para trazer aos amigos porque cansei de ver aí muita coisa errada na internet muito canal que praticamente é meio de vida patrocínio de empresa só para mostrar aparelhos caros caros isso aquilo desqualificar algumas coisas e resolvi mostrar que é simples se ensinar o pessoal faz direitinho que também não adianta ficar fazendo mil vídeo comigo uma coisa que não contribui nada só para ter visualização ganhar dinheiro e monte de gente ali sedenta por conhecimentos básicos para montar seu sistema e ficava perdido não somos perfeito não vamos conseguir trazer tudo mais tudo que tiver ao meu conhecimento vocês saberão nem que seja ao longo dos anos tudo que for aparecendo de novidade montagem manutenção configuração tudo que eu puder trazer vou trazer até o dia que os amigos quiserem assistir quando não quiserem mais a gente vai estar disponível para os amigos que quiserem conhecimento e fiquei muito feliz por ver o amigo aí tem montado seu sistema fiquei muito grato em ver realmente é emocionante para gente ver que o que a gente faz esse tempinho que a gente tira aqui para conversar conversar com vocês traz frutos e esses frutos aí ajudam pessoas e essas pessoas ajudam ao planeta então mais uma vez minha gratidão que aqui emocionada até embolando e agradeço mais uma vez ao nosso amigo beleza chegou 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 meu povo salvezinho ligeiro aí depois da apresentação do sistema do nosso amigo nosso amigo Marinho ou Adailton Silva grande abração amigo vira aí o estilo homem tem estilo nosso amigo rapaz viu chapa de cor do homem nossa 10 grande abraço aí no coração do amigo e vamos ver também quem for os caba bons caba ligeiro que chegaram junto e já pediram salve garantido nosso amigo Júnior Gonçalves Brizola lá de Belo Horizonte Minas Gerais grande abração amigo sempre contribuindo aí com o canal ajudando aí no seu like se inscreveu ativar o sininho comenta sempre sempre dando aquela força contribuindo aí para permanência do canal nosso amigo Carlos César o caba bom membro do canal também sempre ajuda a gente de várzea grande Mato Grosso grande abração amigo nosso amigo Gerson de Santa André São Paulo cadeira se inscreveu ativa aí sempre chegando junto no vídeo atacando o like não se inscreve não se esquece só de pedir no saldo ativa o sininho taca o like taca 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 o like deixa o comentário nem que seja um boa noite é importante só assim boa noite cheguei acaba bom acaba feio pode falar à vontade nosso amigo Danilo Rezende de Araçoiaba no Ceará também chegou junto e garantiu salve nosso amigo Joaquim Ferreira de Betim Minas Gerais também já apresentamos o sistema do nosso amigo Joaquim Ferreira quer conferir vou tentar deixar aqui no card se não na tela final confira aí também o sistema do nosso amigo Joaquim Ferreira lá de Betim Minas Gerais grande abraço no coração do amigo nosso amigo Silvio de Afrânio Pernambuco também garantiu salve carraba bom nossos amigos aí Joel e canal da Jo Joel com o teste novo a Itália Solar canal da Jo ambos lá de Virarema São Paulo estão aí Virarema grande abraço valeu aí pela audiência até a próxima fala valeu aí e já não produzi energia solar